Bom gente, com esse produto não precisa ficar tomando azuzinho, muito bom Aqui eu experimentei e gostei demais, já chegou aqui meu segundo pedido, agora eu pedi três dessa vez Muito bom, eu recomendo esse produto aqui ó, salvou meu casamento Cara, gostei muito velho, agora eu tô igual um cavalo pra cima da minha mulher, cara, regaça Esse eu recomendo, cara, esse é top, recomendo assim ó, sem problema nenhum, sem medo, top, tô regaçando Ô João, esse aqui que é o produto que eu te falei no serviço, que deu tipo uma melhorada no meu desempenho, sabe Tô tomando todo dia, 1ml né, 12 gotas, tá dando muito resultado, cara, muito Sim, melhorou demais, entendeu, igual eu te falei lá que tinha, eu tinha de comprar ele Bom galera, o produto chegou direitinho, no tempo certo, no prazo, os caras são bons mesmo velho, recomendo hein Gostei do produto, o produto é muito bom e atendeu minhas expectativas, recomendo hein Comprei isso aqui pro meu marido, eu vou falar com vocês, melhorou demais tá, o desempenho sexual dele E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto